Próxima parada, Praça da Liberdade, com decoração de Natal e tudo! Finalmente chegamos aqui na Praça do Papa, depois de conhecer o Mercado Central. Essa praça chama, na verdade, Praça Israel Pinheiro. O porquê eu ainda não sei, mas eu vou descobrir um dia. Em 1980, ela foi rebatizada de Praça do Papa com a visita do Papa João Paulo II, que, vendo a vista da cidade verticalizada aqui em cima, exclamou Que belo horizonte! Como ele falava um português muito bom, ele fez esse trocadilho com o nome da cidade. A Praça do Papa está localizada no alto da Afonso Pena. Tipo, no alto, entenda-se alto mesmo, porque é muito, muito alto. Subir isso aqui andando é tipo penitência. Quando você fizer uma promessa, você pode falar assim, ó, vou subir a Afonso Pena inteira até a Praça do Papa para alcançar uma bênção. Porque o negócio aqui é hard. Ela é cercada pela Serra do Curral, que são essas montanhas grandes. É Serra do Curral mesmo. Que são essas montanhas grandes e onde ficam, São pontos altos da cidade, onde ficam as torres de televisão e rádio. E é um espaço bem, muito importante para a cultura, para o lazer e para o entretenimento das pessoas. E no mais, a vista daqui é maravilhosa. Ah, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês lembram que lá no início do vlog, quando a gente estava saindo de casa, lá em São Paulo ainda, eu avisei que a gente era meio lerdo. Porque a gente esquecia de gravar algumas coisas, né? Ou às vezes não gravar. A gente passou pela Praça da Sabasa, que foi revitalizada há pouco tempo. A gente também passou hoje de manhã cedo na Praça da Estação, que é onde fica o Museu de Artes e Ofícios, a estação de trem que faz a ligação Vitória-Minas, e também a estação central de metrô da cidade. Eu acho que eu tenho uma foto, eu vou postá-la, vou colocá-la aqui para vocês verem assim. E hoje a gente ainda vai conhecer a Praça da Liberdade, que está com a decoração de Natal. E... E tá bom, né? Acho que a gente já... Já virou tipo um dos maiores blogueiros do mundo. Então já tá bom. É isso. Gente, sobre a sombra do edifício Niemeyer, nós chegamos na Praça da Liberdade. E tá com a decoração de Natal. A gente vai mostrar a decoração, mas lá eu vou só mostrar a decoração porque tem muita gente. Então não dá para vocês me ouvirem se eu estiver lá no meio do povo falando. Eu posso até tentar, mas eu não posso garantir nada, tá bom? Então tá bom. Gente, olha onde a gente caiu no meio de encontrão LGBT aqui na Praça da Liberdade. Tem bicho demais, sapatão demais, diversidade demais. Então é um arraso isso aqui. Não deixe de se inscrever no canal aqui do lado esquerdo e deixar o seu joinha do lado e me acompanhe nas redes sociais. Eu sou o Dior e você está no Cansei de Zepoca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.